Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos Torre do canal Matemática de Jesus e vou trazer para vocês aqui questões, as outras questões para a prova do Enem, tá? Vou trazer hoje a questão 140 para vocês, tá? Fique até o final, tá? Deixe o like, compartilhe com os amigos de vocês, certo? E se inscreva no canal caso você seja inscrito para estar recebendo notificações de vídeos como esse aqui que serão lançados para vocês, tá bom? Vamos para o vídeo. A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração, para falar pelo vírus e influência. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vidas expiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetro, tá? O diâmetro interno dele é esse. Você colocou aqui. Em notação científica, então ele quer esse valor de notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetro é... Então, aqui está em milímetro já, e aqui também está em milímetro. Então, para mim já está ótimo, tá? Então, já tem um 80% aí de chance aí dessa questão referente, porque eu não preciso mudar a unidade. Então, vamos para resolver a questão. O primeiro passo aqui é que eu vou recopiar ela. 0,12311 milímetro. Beleza? É a dica que eu vou dar para vocês aqui agora. Agora, a dica do professor Marcos Torres. Esse número que está aqui inteiro, ele tem que ser menor ou igual a 10, tá? Menor ou igual a 10. O que eu vou estar fazendo é colocar a vírgula aqui, ó. E praticamente acabou. Vou pegar esse número que está aqui com vírgula. 1,1 vezes, como é que eu vou fazer isso, ó. E uma vírgula a outra. 1, 2, 3, 4. 4. Como ele está começando por zero, você vai colocar uma vírgula aqui, ó. E aqui acabou a questão, ó. Letra B. Beleza? Então, não tem o que fazer. Não mostrei? Coloca a vírgula na questão. E conta de vírgula a vírgula. Então, pega esse número inteiro e coloca aqui, vezes 10. E em cima conta 1, 2, 3, 4. Se gostou, deixa o like no final do vídeo, compartilha com o comentário de vocês. Deixa o comentário também, tá? Para a gente saber se vocês gostaram ou não da dica aí do professor Marcos Torres. Até o próximo vídeo e fui! Tchau, 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 tchau.